Bom dia povo, me preparando pra ir pra roça gravar novela, acabei de acordar, mas só que tá uma chuvinha viu gente, mas com chuva sem chuva eu vou fazer esse show hoje pra vocês viu, hoje eu vou me transformar em Glorinha, vai ser uma maquiagem, vai ser uma roupa, porque Glorinha voltou rica, né? Ó rapaz, uma chuva dessa, rapaz, Deus abençoe, bom dia, fico com Deus, ó, evangelizando cedo, pensa que esse diabo é quente, é o que moleque? A luta é grande, na chuva, a luta é grande, ela tem que lutar contra essa mentira dela, que ela nem põe na igreja, ela não pisa, Deus abençoe, irmã Neia, elas vai cedo levar o filho pra escola, ó, Deus abençoe minha filha, isso aí, botar pra estudar, viu, pra não ficar engolfido aquela vizinha, não eu vou nem contar, Deus abençoe Neia, viu, tu vai no culto amanhã, passa, passa lá em casa que eu vou com tu, isso vai pra canto nenhum, isso fala da vida de Deus e o mundo, Neia presta rapaz, Neia é a pior moradora aqui na rua antiga, ô Neia, Neia, aqui é outra Neia que mora aqui, aqui é duas Neia na rua, uma do bem, outra do mal, a daqui que eu bati na porta é a do bem, a de lá é a do mal, a Neia do mal não vale nada, só Deus, e que é gato, ó, pra cá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Deus abençoe vocês, olha, mina, jogaram um sofá aqui, bom todo, quem foi esse que fez essa caridade, meu pai, quem jogou esse sofá aqui, Neto, bom todo, vou levar lá pra casa, que é a tentação, rapaz, ó, pai, esse negócio bom todo, rapaz, bom dia, não vai pro salão hoje não? Vai que horas? Ah, na minha rua não gosta gente desse cara não, trabalhar, viu, a grama de rosinha tá bonita, viu, beijosa, o que é a grama? Deita em cima, aí só é tu deitar e tu dorme, esse cabeleiro faz bigode, barba faz tudo, é? Ah, lá em casa tô precisando de um depilador, a outra peça um café a ela, ela é lá debaixo de chuva e tem o quê? De chuva, quem já viu? Tem o que haver chuva com café, tu não quer dar, tu aperte, tu não dá, viu, tu não quer dar, tu não dá, eu sei que tu já fez pra tu tomar café de manhã e de noite, que as coisas tá feia, que o cabeleiro não tá te dando nada, o dia dele tá gastando tudo com puta, viu, com quem é garrão, hein, café é bom esse dia, Josinha, viu? Gente, deixa eu dar bom dia pra vocês mais uma vez, tá uma chuva, ó, eu tô indo lá na cidade de Ubaitaba, né, vou viajar hoje, vou viajar, Josinha, vou em Ubaitaba, hoje eu vou viajar, vou em Ubaitaba, vou viajar, tu viajou esses dias? Vou viajar, vou em Ubaitaba, vou em Ubaitaba fazer um trabalho bafo, mostrar pra vocês um provedor de internet novo que tem aqui em Ubaitaba, viu, que se você não tá feliz com a internet que você tem, tem outro provedor que surgiu, pera que eu mostro. Ó a Maria organizando as perucas pra gente gravar aqui, ó, tamo gravando vídeo aleatório, viu, novela nossa vai gravar amanhã, o tempo limpou hoje, já tô aqui pronta, ó, com minha boa bíblia na mão, essa peruca é bonita, viu, Maria? Pode falar o que for dela, mas ela fica uma delícia na cabeça. Esse sofá tá bom tudo, esse sofá, ó, devagar, pra não cair, pra não quebrar, pelo amor de Deus, viu, que negócio tá bom tudo aí. Novo, novo, rapaz. Esse negócio aí eu dou uma costurada, isso aí é coisa pouca. Essa mesa foi quando mãe tava vindo, a mãe me deu, não quebre não, viu? Passa devagar com a mesa que a mãe me deu, recordação de mãe. Vou na roça da comida, minhas galinhas. Gente, naquele dia a gente falou pra vocês se minhas galinhas tinha sumido, é, de ontem eu tinha roubado, mas não roubaram, não. É porque as galinhas tão dormindo em outro lugar. Aí como elas tão dormindo em outro lugar, aí a gente achou elas. Cadê a minha BMW? Eu compro a BMW, cadê? Tá vindo aí me pegar a minha BMW com o meu motorista. Na roça agora, gente, que vem as galinhas, vou de BMW. Cadê? Vem, ó. Vem, eu vim a BMW. BMW. Se não fosse eu só gosto de andar agora de BMW. Agora eu só ando de BMW. BMW. Eu só ando agora. Eu só ando agora de BMW. Se não for, meu amor, se não fosse BMW, eu não ia não. Eu só ando agora de BMW. E a BMW cabe a gente, viu? Um, dois, três, quatro, cinco. E tem som ainda, viu? E a BMW tem som, viu? Não é qualquer... Ó, aumenta. Ó, tá vendo você? Escuta aí, o barulho do foguete. Filhas, eu vim aqui essa semana, mas tá faltando. Tá faltando, viu? Foi a que eu guardei, não foi a corrente naquele dia? Hã? A que eu guardei naquele dia corrente. Não, 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 não. Subiu nada. Não. Que ele não sobe aqui de carro, não vim ninguém subindo. Não, não, não. Mentira, é quem é? Ele pra subir naquele pé de jaca. Ô, meu. Bora, abre aqui, que essa jaca é boa toda. Não, não tá madura, não. Ó, aperta o fundo aí pra tu ver. Assim, ó, fundo aí. Ó, xuxu, xuxu, xuxu. Tá madura, não é? Olha como a lua é linda. Olha lá, eu sou famoso. Famoso que nada, pai. Famoso é a lua que todo mundo vê de onde tiver. Tô aqui da Bahia vendo a lua, ó. E tu também tá vendo a lua daí de onde tu tá? Não diz que é mentira não, que eu sei que tu tá, viu? Ó, que céu maravilhoso. Final de tarde. Ó, que coisa bacana e coisa linda. Ó a minha cidade. É uma coisa linda. Ó a minha comunidade, que eu amo. Minha comunidade, minha comunidade. Ó as triplex, as duplex, condomínio fechado. Aquele barranco ali caiu, ó. A prefeitura disse que vai refazer. Ê, Jane! Jane, bora ali buscar o negócio. Buscar o negócio pra tu, bora. Ah, vai demorar, então vai perder. É o quê? Um negócio pra tu ali. Ah, peraí, o quê, rapaz? Ela se arrombar? Hoje eu já falei pra vocês que eu só andava de BMW, mas BMW também dá problema, viu? Minha BMW deu pó. Aí agora eu vou ter que dormir na roça, que a BMW achou do pneu Pocá. Ó, meu Deus, só Deus dá glória, viu? Mais o que é que Deus não resolve. Deixa minha BMW aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.